O pacificado é muito chato, né? Todo mundo fica... Tá tendo problema de loot, essas coisas. Muito problema interno. Servidor ficar pacificado, não ter inimigo. Guerra é bom pra todo mundo. Guerra era muito ruim na época que todo mundo upava. Que upar era muito importante, né? Que daí não dava pra upar. Hoje em dia, se não tiver guerra, o Ford Boys só uma pessoa pega. E é isso. Servidor pacificado, o pessoal bate neutro também. Eles batem todo mundo. E geralmente essas pessoas aí que viram valentão quando tá pacificado são os caras que não lutam a guerra. Tu não participa da arena, não? Não. Não sei nem como é que faz pra jogar isso aí. O horário que eu tô jogando não tem. Como que faz essa arena aí? Tem que entrar na dominação? Isso aqui é a recompensa do final, né? Canção. Isso aqui é evento de free to play, né? Esse evento aí, essa arena aí, é free to play. Free to play brincar. Tinha que ter a arena P2W aí, ia ser bom. X1 no alto? Seria legal se tivesse uma arena no alto, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.